Eu sou Urariano Mota, escritor e jornalista, mas fundamentalmente escritor e eu faço muitas vezes da atividade jornalística, sabe, a divulgação do que eu penso, do que eu sou como escritor. A busca de solidar, a busca de companheiros de juventude me fez também um pesquisador da história e eu faço da história a minha fonte, porque a minha memória, que são romances de memória sobre a ditadura, ela é substanciada na pesquisa histórica, mas eu sou fundamentalmente escritor e não quero ser outra coisa. A primeira coisa que as pessoas têm muito interesse hoje, até porque movido por dois acontecimentos, a morte do Cabo Anselmo, morte morrida, como a gente fala no Nordeste, morte na cama. No Nordeste as pessoas fazem a diferença entre morte morrida e morte matada. Então, a morte de Anselmo, a morte morrida e depois entrou no ar, poucas semanas depois, ou uma ou duas semanas depois, a série Em Busca de Anselmo. E é natural que as novas gerações, e até mesmo quem não é da nova geração, não saiba exatamente quem é o Cabo Anselmo. Então, para as novas gerações e também para outras, é o seguinte, a primeira coisa é que o Cabo Anselmo não era cabo, ele era marinheiro de primeira divisão, ou seja, na marinha, os marinheiros, quando tem uma categoria de primeira, carregam duas fitas no ombro, sabe? E aí o seguinte, não é bem no ombro, é no braço, à direita, entendeu? É no ombro mesmo. E aí o seguinte, a imprensa tomava aquele marinheiro de primeira como sendo cabo, porque no Exército é assim, duas fitas significam cabo, mas ele era marinheiro. Muito bem, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que ele surge para a grande mídia, sabe, para os jornais, para os rádios, eu acho que já havia televisão na época também, em 64, entende? Já havia em 64, em 1964, ele surge assim como o cara que se destaca na rebelião dos marinheiros, do levante dos marinheiros, em 64, e os jornais já diziam que ele era a liderança dos marinheiros, ele nunca foi liderança dos marinheiros, ele era uma espécie de porta-voz, o cara que aparecia dando o discurso, que não era nem escrito por ele, mas ele aparecia porque era um cara alto, de boa aparência física, entende? E aí a associação dos marinheiros achava melhor. E por que é que acontece essa rebelião, esse movimento dos marinheiros? É porque a marinha do Brasil, até recente, os marinheiros eram militares que tinham menos direitos do que os outros. Nas Forças Armadas, todo recruta, todo soldado tem menos direitos do que qualquer oficial. No Exército até dizem que o soldado é superior ao tempo. E há soldados muito inteligentes que respondem, superior ao tempo e inferior à merda. Então, em qualquer Força Armada, os soldados têm menos direitos. Mas na marinha era pior, porque eles não podiam casar, não podiam estudar, entendeu? E olha que eles já estavam no estágio avançado da história, porque antes, no começo do século XX, por falhas que ele cometesse, eles eram chicoteados, chicoteados como escravos. É aí que surge aquela grande revolta do almirante negro, no governo de Floriano Peixoto, que aponta os canhões contra a cidade do Rio de Janeiro. Mas, já em 1964, a questão era outra. Eles não eram mais chicoteados. Eles não tinham direito a praticamente nada. Quer dizer, tinham menos direitos que os demais praças das demais Forças Armadas. E aí, quando surge o Cabo Anselmo? Surge o Cabo Anselmo, há uma quebra da hierarquia militar, e ele aparece como cara e depois acaba a chamada revolta, ele é preso e, poucos dias depois, como se não fosse nada, ele foge da prisão e vai viver em Cuba. Pois bem, há historiadores que repõem que, já na época, quando Cabo Anselmo estava liderando aquele movimento das Forças Armadas, da Marinha, ele já fosse infiltração, já fosse um agente duplo. E isso não é nenhuma coisa absurda, porque, na Marinha, nas Forças Armadas, sempre existem aqueles soldados que têm uma gíria militar para eles, chama-se de cafiado. Ou seja, é o cara que é acobertado pelos oficiais, que tem privilégios por baixo do pano, que os demais não têm, e são os caras que fazem o papel do chamado X9, que entregam os outros à oficialidade, a quem está lá em cima. Então, há quem diga, inclusive um ex-delegado do DOPS, do Rio de Janeiro, disse que Cabo Anselmo já pertencia, já fazia serviço para o DOPS do Rio de Janeiro, que era um cara ligado ao DOPS, não só ligado aos oficiais mais reacionários da Marinha, almirantes, coisa e tal, ele já fazia o serviço dele. Essa é uma hipótese que os marinheiros que vieram de 1964, que foram anistiados depois, mais adiante, negam com veemência. Mas por que eles negam com tamanha veemência? Pela simples razão de que isso joga uma espécie de desconfiança sobre o próprio movimento deles, por um lado. Por outro lado, esse vírus que trazia o Cabo Anselmo contaminou outros marinheiros, seguramente contaminou. Se fosse, ele não seria o único. E aí, não só o Cabo Anselmo, como outros da Associação dos Marinheiros ficariam sob suspeita, a mesma suspeita. E aí eles negam com veemência, entendeu? Que isso não existia, que Cabo Anselmo se passou para o outro lado, muitos anos depois, quando ele foi preso por Fleury. Mas a farsa continua. O que eles querem proteger, existem depoimentos mostrando isso, se o Espírito não me engano. Um dos depoimentos é de um historiador que lançou um livro sobre a era João Goulart, sobre a era Jango, acho que é o Muniz Bandeira. E essa prisão dele por Fleury também é outra farsa, porque é uma prisão que ocorre quando ele volta de Cuba e ele declarou que foi preso porque havia uma delegação cubana no Brasil, uma delegação, uma celebração cubana de basquete, e ele foi no hotel, olha que coincidência, ele vai no hotel onde está a seleção e manda para Fidel, entrega a um atleta, uma lembrança para Fidel. Olha, nós estávamos na ditadura militar. Se ele faz isso, se ele dá essa bandeira, ele fornece um pretexto apenas, entendeu? Militante mesmo não fazia uma merda dessa, entendeu? De procurar uma seleção que era vista, que já era observada, espionada, entendeu? Vai lá e diz para ela que isso aqui é para entregar a Fidel, como a lembrança dos tempos dele em Cuba. Então, é com esse pretexto, então, que ele é preso, entendeu? E aí ele falaria depois que foi torturado. O sujeito era tão safado, sabe? Que mentia sobre a tortura. Ele nunca foi torturado. Quando se pedia a ele uma descrição da tortura, ele disse que foi posto num pau de arara, com as mãos assim, coisa e tal. Mas eu observei claramente que a descrição dele da tortura era uma descrição de quem viu a tortura, de quem via, não é a tortura de quem sofreu. Quem passa por um pau de arara tem outra versão profundamente angustiada, de pesadelo do que passou. Para as novas gerações não saibam, talvez não saibam, o pau de arara é como um cavalete, entendeu? Em que o preso é colocado nu, com as mãos e os pés amarrados, como se fosse um frango, que nós chamamos aqui no Recife, em Pernambuco, de galeto, como se fosse um frango para ser assado, está entendendo? E ele, assim nu, leva choques elétricos profundos, entendeu? Choques elétricos nos ouvidos, nos testículos, nos ânus, está entendendo? E aí isso é... E ele fica entrando em convulsões, em profundas convulsões, muitos até desmaiam, entende? Então, o seguinte... E ele descreve isso com uma frieza de quem está vendo um desenho, entende? Ele não foi torturado. Já em outro depoimento, outro jornalista, ele disse que não foi torturado. Quando ele fala na série Em Busca de Anselmo, ele fala que foi torturado, sabe? E faz aquela descrição de quem apenas passou, que apenas viu. Muito bem. Então, é a partir daí que, oficialmente, ele diz que se passou para o outro lado. Embora tenha dito antes que, quando veio de Cuba, quando viu como funcionava a sociedade cubana, a construção do socialismo em Cuba, ele disse que, quando eu chegar no Brasil, se me prender, eu abro o bico. Ele diz... E aí ele chega lá, candidamente, coisa e tal, e diz que está cansado dessa vida, quer mudar. Mentira! Mentira! Ele já estava mudado, aquilo apenas deu a trajetória, a historinha dele, sabe? Até para limpar o que tinha feito antes. Muito bem. Ele passou em Cuba já como infiltrado. Entendeu? Note que ele era um dos raros em Cuba que tinha uma máquina fotográfica. Gostava muito de fotografar o rapaz. Entende? Pois bem, este é o Anselmo que depois vem para o Recife, vem para o Recife com a belíssima guerrilheira paraguaia, Soledad Barretti. Eu digo Barretti, não Barretti, porque esse Barretti de Soledad vinha do avô, entendeu? Que foi um grande escritor espanhol que se radicalizou no Paraguai. mas era um espanhol que era filho de inglês, tinha o Barretti filho de um inglês. E aí passou para ele, passou para o filho e passou para a neta, Soledad Barretti. Então, ele vem com a bela Soledad Barretti, belíssima guerrilheira, uma mulher que já vinha de uma família de comunistas e aqui ele se instala em Olinda, numa boutique, entende? Cria um... Vai morar em Rio Doce, cria uma boutique de nome ultra... Como é que a gente chama? Ultra... Para chamar atenção demais, dá o nome da boutique de Marfalda. Acredito em vocês. Em plena ditadura Médici, o cara dá bandeiroso, o nome, a palavra é bandeiroso, ele dá o nome bandeiroso de Marfalda, ou Marfalda, entende? Olha só, a personagem de quadrinhos que era rebelde e subversiva, ele dá o nome da boutique em Olinda em plena ditadura militar, entendeu? E instala com Soledad e Pauline, Pauline Reixistu, ele põe lá e ficava lá como o artista que fazia tapetes, que se dedicava a tapetes, coisa e tal, fazendo contato com o mundo artístico, entendeu? e aí ele já está com outro elemento, Carlinhos Metralha, está com ele, mas não se apresenta a ele. Carlinhos Metralha era uma pessoa, era um elemento que ele entrava em contato quando algum militante clandestino queria esquentar os documentos, ou seja, mudar de identidade. Carlinhos Metralha ia e conseguia lá nova carteira de identidade, coisa e tal, entregava para ele e teria conseguido. Pois bem, é assim que ele chega em Olinda e começa a reunir militantes, sabe? Que ele conhecia que eram ou não ligados à luta armada, entendeu? Para pegá-los mais adiante, para pegar informações. Acontece que já no, antes disso, dele chegar ao Recife, ele chega a Olinda em 1972, já antes havia suspeita sobre ele. Uma das suspeitas foi levantada por Diós de Arruda Câmara, um militante histórico do Partido Comunista do Brasil, que ouviu, que viu Anselmo, essas construções gramaticais são horríveis, que ouviu, 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 não, que viu ele, que viu Anselmo na prisão lá em São Paulo, passeando tranquilamente pelo corredor. Diós de Arruda Câmara é solto, vai para o Chile e diz lá diante do sargento, do sargento, eu esqueço agora o nome, parece que é, se não me engano, é Honório, não, não é Honório, não é Honório, Honório, também não é Honório, mais adiante eu lembro, entendeu? Um sargento que era também da VPR, entendeu? E diz que Anselmo era, 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 infiltração, era policial. E o cara, sabe? Onofre, era Onofre, fala para Onofre, que era ex-sagente do Exército, fica indignado com aquilo, e depois diz para os outros o seguinte, não, ele é um cara de outra organização e está querendo sujar Anselmo. Muito bem, eu, quando fui pesquisar para escrever o livro Soledad no Recife e comecei a ver as histórias de Onofre, eu me disse, esse cara era não somente companheiro, ele também era infiltração para defender de tal maneira e acobertar as suspeitas e os crimes de Anselmo. por quê? O que é que acontece? Numa organização, num partido, se surgem denúncias sobre infiltração e denúncias com provas que vinham de um homem digno como de Jorge de Arruda Câmara, entendeu? Era a obrigação de pôr-lo em suspeito começar a investigar e não desacreditar a fonte. Desacreditou total. Eu disse, esse cara era infiltração, eu me disse. o que é que acontece? Eu tinha essa intuição, depois dizem que Onofre foi preso e morto na fronteira com o Brasil, mais adiante, eu disse, essa morte dele é de agar, foi a maneira que arranjaram para ele sumir de circulação. Hoje, numa entrevista de Carlos Alberto Júnior para Breno Altman, no Grande Sábio, Ópera Mundo, Ópera Mundo, entendeu? Breno Altman diz uma coisa que eu fiquei impressionado, foi o seguinte, só, Breno Altman disse, quando eu era mais jovem, eu trabalhei com Gregório Bizerra em Pernambuco, quando Gregório foi candidato a deputado federal. E Gregório me disse que, quando estava no Chile e botou os olhos em Onofre e viu Onofre começar a falar Gregório Bizerra disse, eu não tive nenhuma dúvida que aquele cara era uma infiltração. Olha só, olha, nós temos cada vez mais que ouvir, sabe, a experiência e a intuição dos velhos comunistas, sabe, eles conhecem, Gregório Bizerra conhecia muito bem quem era comunista e quem não era, não precisava estar dizendo qualificações, pela conversa, pelo papo. Gregório disse, eu nunca tive dúvida, disse a Breno Altman, isso está hoje, disse, Breno Altman relata hoje, disse a Gregório Bizerra em 1982, disse a Breno Altman, quando eu botei os olhos dele, ele começou a falar, eu soube que ele não era comunista, ele era da repressão, coincide imediato, entende? Então, essa minha intuição, quando eu vi o relato sobre Onofre, foi ratificada, digamos assim, pelo que Gregório Bizerra declarou a Breno Altman. Notem que nós estamos nos apoiando em depoimento de comunistas valorosos e militantes provados, que conheciam, sabe, como as pessoas agiam. Sobre Diós de Arruda Câmara, eu tenho mais uma dele. Eu tinha um amigo daqui da época da militância no Recife, que quando Diós de Arruda Câmara veio dar uma palestra no jornal Movimento, não vou dizer o nome desse amigo, ou ex-amigo, esse ex-amigo chegou para... Diós de Arruda Câmara, começou a falar, a falar, a falar, quando ele saiu, Diós de Arruda Câmara, voltou e falou para Luciano Siqueira, que dirigia o escritório do jornal Movimento no Recife, disse, esse rapaz tem muito champignon, tem muita maionese, sabe? Sabe o que aconteceu com esse rapaz? Depois saiu do partido e saiu falando mal e se aliou à direita e à extrema direita no Recife. Entende? Esse era o rapaz que Diós, muito antes dele sair, Diós já disse, esse rapaz tem muito papo, muito champignon, é muita maionese, é muita coisa. Pois bem, sobre Cabo Anselmo no Recife, antes do golpe dele, que ele deu aqui nos companheiros, ele já vinha assassinando várias pessoas. Ele diz cinicamente que nunca matou ninguém. Na série, ele diz, eu nunca matei, tentei uma vez matar uma galinha e deu errado. Ele apenas entregava para Fleury, para Fleury matar. Entendeu? Ele era a ponta de lança que chegava lá com o veneno, captava e dizia, é esse, vai lá que é esse, vai que é esse, vai que é esse. Pois bem, Cabo Anselmo visitava a casa de um militante aqui de Pernambuco, em Jaboatão, que era filho de um velho comunista. Para você ter ideia, era um costume dos velhos comunistas de Pernambuco, para quem não sabe. Punha nos filhos os nomes dos revolucionários. Entendeu? Então, um filho se chamava Marx, Carlos Marx, o outro era Lênin e a mulher era Olga. Acreditem, sabe? Marx, depois, na fase da ditadura, ele, por causa da repressão, ele fazia se confundir por Marcos e as pessoas procuravam Marquinhos. Mas era Marx. Na certa nascimento, ele era Marx, Carlos Marx. Entendeu? E o outro era Lênin. Pois bem, ele uma vez foi na casa de Marx lá em Jaboatão e começou a conversar, a conversar, a conversar. Quando ele saiu, o pai de Marx chegou para Marx e disse cuidado com esse cara, viu? Esse cara não é não é não é não é guerrilheiro, não é não é de esquerda, não. Cuidado com ele, viu? Ele conversa muito, fala demais. Ou seja, era também um velho comunista. Os velhos comunistas não engoliam a história dele, entendeu? Não engoliam. Mas os jovens, os jovens não têm a experiência e o que é pior, além de não terem a experiência, não houve a fala, não houve a fala dos velhos, dos velhos comunistas. Entende? Isso eu lembro agora uma fala antológica, uma das falas antológicas de Mark Twain, o grande escritor e humorista norte-americano. Mark Twain dizia, quando eu era jovem, quando eu era jovem, meu pai era um perfeito idiota. Mas, agora que eu envelheci, que figura genial era meu pai, que homem de gênio. Entende? Quer dizer, não houve a experiência. Os jovens são arrebatados, são irrefletidos. Faz parte da idade, faz parte da idade, entendeu? Tem aqueles arrebatamentos, sabe? inexperientes, que agem somente pelo coração. Já os velhos aprendem a agir pelo coração, mas sob a experiência da razão e da mente. Entende? Da experiência. O jovem que não tem essa experiência e não houve a experiência dos mais velhos está fadado a cometer grandes erros. Bom, esse era o Cabo Anselmo. Soledad Barreti, como é que eu cheguei, por exemplo, a Soledad Barreti e ao Cabo Anselmo. Em 1973, no começo de janeiro, eu era funcionário da CELP e, quando eu vou subindo a ponte de ferro, a ponte da Boa Vista, estava lá, tinha uma banca de revista que ficava na subida da ponte que ligava a Rua do Sol à Rua da Imperatriz. e eu vi no jornal a manchete seis terroristas mortos trocando tiros com a polícia. E aí eu voltei para ver e entre as fotos estava naturalmente a foto de Soledad, a foto de Pauline, que eu não conhecia fisicamente, e a foto de Jarbas Pereira Marques com quem eu conhecia, sabe? A quem eu conhecia e havia tomado cerveja com ele no carnaval do ano que passou, entendeu? Ele com a esposa e companheira, Tessinha, com aquele buchão, como a gente dizia, com o bucho pela boca, entendeu? Então, é o seguinte, quando eu vou subindo e vejo aquilo, sabe? Aí eu, sinceramente, eu digo a vocês, eu parei na ponte tão chocado, sabe? que comecei a vomitar, entendeu? Comecei a vomitar em estado de choque profundo e o que é pior é que eu tinha que seguir para o trabalho e o trabalho era a CELP que ficava no cruzamento da Rua da Aurora com a Princesa Isabel, onde hoje, por profunda ironia, é a sede da Secretaria de Segurança Pública. Ali era a CELP que ficava. E chego lá no trabalho, tenho que passar, sabe? Por outra aprovação, sabe? um sujeito de direita que trabalhava lá no escritório da CELP chega e comenta, vocês viram as fotos? Hoje pegaram seis terroristas de uma vez só. E eu estou lá, não havia computador, era máquina de escrever. E eu estou batendo a máquina no departamento de material, de guias de materiais, batendo a máquina. E aí o que é que acontece? Ele devia desconfiar algo de mim, sabe? E aí chega para mim e diz, você viu o jornal hoje? Eu disse, não, não viu o jornal não, coisa e tal. Não viu? Não está aqui. Aí abre o jornal, praticamente enfia na minha cara, sabe? As fotos dos seis bravos militantes assassinados, entende? E aí, viu agora? Olha aí, aí aponta para a solidade. A putinha era até bonitinha. É um negócio, eu fiquei, sabe? Eu fiquei assim, aí eu comecei a dizer no máximo, é, mas às vezes os jornais mentem muito. Eles se mentem? Mas eles eram terroristas, não eram? Quando eu narro isso no meu romance, primeiro em Solidar, no Recife, e depois eu retomo em Solidar, tão marcante ela era, no outro romance, a mais longa duração da juventude, entendeu? Quando eu narro isso, eu lembro daquela frase que está na Bíblia, no Novo Testamento, quando Cristo diz a Pedro que ele havia de negar Jesus três vezes. Eu sentia aquilo, sabe? Mas eles eram terroristas, não eram. E aí, rapaz, praticamente, praticamente não, ele me empurrou contra a parede, entendeu? Aí eu fiquei calado assim, baixei a vista, sabe? Foi o máximo de resistência que eu pude obter para a profunda vergonha minha, profunda vergonha minha. Quando eu conto isso, as pessoas diziam, o que é que você ia dizer? Que não eram terroristas? E aí? Ele ia dizer, quem diz isso é porque é outro terrorista. Entende? Pois bem, nós estávamos na ditadura Médici, que foi a mais sangrenta ditadura da época da ditadura civil-militar no Brasil. Entende? E aí, quando eu vou escrever sobre solidar, aquilo foi um trauma profundo que nós passamos. Entendeu? Eu estudava direito, abandonei o curso de direito, porque eu fazia, era ligado ao pessoal da Ação Popular, e lá eu fazia movimento estudantil com outro companheiro, que era também de ação popular e foi um dos procurados pelo Cabo Anselmo para ser assassinado. Entendeu? O Alfredo Lopes. Então, o que é que aconteceu? Eu abandono o curso de direito. Eu abandono o curso de direito, trauma, e aí, quando eu volto a escrever sobre solidar, entende? E aí eu começo a pesquisar e aí eu vejo a história belíssima de solidar, que ela era uma pessoa bonita, não só do porte físico, como por ações, por atos. Entendeu? E começo a pesquisar e entro a pesquisar também sobre o Cabo Anselmo. E eu começo a pesquisar sobre o Cabo Anselmo, detenho, e aí eu escrevo solidar no Recife. Olha, o que é que acontece com solidar no Recife? Eu vi que a melhor maneira que eu tinha de narrar solidar era o narrador ser o amante, o amante, o amante, não é o amante utópico, o amante platônico de solidar. Narraram o livro na primeira pessoa. De tal maneira isso foi feito que a própria Boitempo, através do seu leitor, que era Flávio Wolff, Flávio Wolff Aguiar, entendeu? Achou de que eu era realmente, havia sido namorado de solidar, pela maneira como eu pus. E aí qual foi o truque? Não tem truque. Sabe? Escritor não tem truque. Quem tem truque é façante, é vigarista. Não tem truque. Foi o seguinte, eu comecei a pesquisar e, para escrever sobre o amor que solidar detinha sobre o narrador, eu falei sobre o amor que eu tive sobre muitas militantes que eu não podia amar, porque já tinham um companheiro e era um ponto de honra, sabe? O militante era um negócio meio cristão, inclusive, sabe, era de um jeito que o militante não podia nem dizer para si mesmo que amava a companheira de um companheiro, sabe? Parecia um negócio cristão, aquele negócio não amarás, não desejarás a mulher do próximo, entendeu? E, no entanto, o amor prosperava, mesmo assim, debaixo de toda a repressão. Se existe uma coisa que não admite, ferros é o coração, ele sobrevive debaixo de ferros, entendeu? Então, eu comecei a pôr na figura de solidar, no narrador, aquilo que a minha experiência detinha sobre as pessoas, sobre as mulheres militantes dignas, heróicas, valorosas que eu vi no Recife. Entende? Foi isso e assim eu coloquei. E, sobre o Cabo Anselmo, eu fui pesquisar também e pesquisei de tal maneira, eu tenho que dizer o nome dela, que é muito importante. A tradutora, quem traduziu solidar no Recife para o espanhol foi Angela Thelma Lucena, que passou a infância e o começo da adolescência em Cuba. Entende? E lá conheceu o Cabo Anselmo, entendeu? E ela me disse, no momento em que estava traduzindo o livro, palavras dela textuais. nossa, é assustadora a descrição. Eu conheci o Cabo Anselmo e tem tudo a ver com ele, assim como as orelhas de murciélago, as orelhas de morcego que eu ponho na descrição dele. E, na descrição dele, eu colocava em um trecho curto e dizia o seguinte, há uma superfície batida sem traços de gente, de qualquer gente, e de tal maneira que, ao se relacionar com a região da testa, faz os olhos de índio, que Anselmo tinha os olhos oblíquos, faz os olhos de índio se tornarem fendas, meras aberturas no papel machê, por onde Anselmo nos vê pelos buracos rasgados da máscara Daniel. E isso era porque o Cabo Anselmo, ele se mostrava, ele se apresentava em Pernambuco, como Daniel. Um dos nomes dele era Daniel. Só depois é que ele, depois dos assassinatos, é que nós viemos a saber, através de uma foto minúscula que se distribuía em monóculo, uma foto que tiraram de Anselmo no dia do aniversário de Solidar, nas vésperas da morte dela, tiraram uma foto de Anselmo, foi que eu pude ver. Então, eu fiz a descrição de Anselmo, a descrição física, olhando aquela foto das vésperas do assassinato de Solidar. É essa. Então, qual é o segredo, digamos assim? É o de Solidar no Recife, é um livro em que se misturam de maneira indissolúvel, como aquele casamento que não pôde ser, indissolúvel, a pesquisa histórica com a narração literária. Então, é o seguinte, eu não queria fazer algo inverossímil que tivesse inverossimilhança, eu teria que falar exatamente em cima da pesquisa. É a coisa que não tem a maioria das séries que você vê na Netflix. Eles desviam a atenção da gente, da falta de verossimilhança, pela violência, pela carga de violência. Isso mantém você desviado da atenção. Os personagens não têm a verossimilhança. Então, eu tinha os modelos, eu tinha a história, eu tinha a pesquisa e foi assim que eu narrei, com absoluta liberdade de pensamento, Soledad no Recife. E ela é tão marcante que volta como personagem, com o seu nome real, assim como Cabo Anselmo volta com o seu nome real, no mais recente romance A Mais Longa Duração da Juventude. E aí, se houver mais tempo, eu quero dizer o seguinte, que, quando eu vi a série Em Busca de Anselmo, eu pude ver o Anselmo falando longamente, principalmente nos dois últimos capítulos, nos dois últimos episódios, sendo questionado, dentro de documentos, a mentira dele, as mentiras dele. Entendeu? Então, as mentiras do Cabo Anselmo, eu fiquei vendo assim de maneira clara. Até então, não tinha, porque o Cabo Anselmo havia sido entrevistado por jornalistas, que não faziam o seu dever de casa. O que é o jornalista fazer o seu dever de casa? Ele tem que pesquisar a pessoa, tem que pesquisar antes a história da pessoa, mas não faziam. Ou porque não faziam o dever de casa, ou porque estavam comprometidos, sabe, com teses antes, contra a esquerda. Entende? Então, o que Cabo Anselmo falasse era verdade. Então, o que é que acontece? Cabo Anselmo é posto diante de fatos, sabe? Ele mente de uma maneira desaforada, descarada, entendeu? Cínica, total. Entende? Então, a série tem isso. E a série traz o quê? O depoimento ao vivo recuperou, o Carlos Alberto Júnior recuperou o depoimento da advogada Mércia Albuquerque na Secretaria de Justiça de Pernambuco. Olha, quando eu vi aquilo, eu pulei da cadeira, sabe? Eu pulei da cadeira e comecei a gritar na sala, linda, 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 sabe? Porque a beleza vinha de uma questão ética, da coragem da advogada Mércia Albuquerque, sabe? De dar aquele depoimento sobre um cara que estava ainda vivo e acobertado pela repressão, entendeu? E ela contar que esteve, sabe, no necrotério e viu Soledad numa poça de sangue com o bebê. E ela dizia, eu não sabia se ele nasceu, se o feto nasceu antes ou depois naquele horror. Entende? E aí vem cá, a Mancel me disse que Soledad não estava grávida e que quem estaria grávida era Pauline. Ele era assim, ele era assim, sabe? Cínico e acanalhado, entendeu? E aí o seguinte, Cínico e acanalhado. E aí o que é que acontece? Eu sabia disso e voltei à pesquisa para escrever, voltei à pesquisa também no romance A Mais Longa Duração da Juventude, entendeu? E aí o que é que acontece? ocorre que há um depoimento da filha de Jarbas Pereira, de Jarbas Pereira Albuquerque, em que ela diz o seguinte, é para só, ela diz, é na 10 da Albuquerque que hoje é pesquisadora de direitos humanos nos Estados Unidos. então falou, na 10 da me disse, no Carnaval de 2018, em Olinda. Abre aspas para o depoimento dela. A minha avó Rosália, mãe de Jarbas Albuquerque, conseguiu entrar no necrotério com Mércia. Dona Rosália, entre os vários trabalhos que tinha, era também enfermeira. Ela conhecia a pessoa de Soledad. Minha avó sempre contava o que viu no fatídico janeiro de 1973. Entendeu? Meu pai, com marcas de tortura pelo corpo, tinha marcas de estrangulamento no pescoço e água nos pulmões, compatíveis com o resultado da tortura por afogamento. Os tiros no peito e na cabeça foram dados após sua morte. E, isto, o corpo de Soledad ensanguentado ainda tinha restos de placenta e um feto dentro de um baldo improvisado. E isso é o depoimento, sabe, da mãe de Jarbas Pereira que entrou no necrotério, que conhecia Soledad e viu e confirma as palavras de Mércia Albuquerque. Então, meus amigos, não é uma hipótese que Soledad estivesse grávida. É fato, a não ser o seguinte, quem admita isso como hipótese, admita, então, que o Cabo Anselmo falava a verdade, entendeu, quando disse que Soledad não estava grávida. Entre o Cabo Anselmo e vários militantes que afirmam que Soledad estava grávida, entre o Cabo Anselmo e o depoimento irretocável, irretorquível, sabe, de Rosália, a gente não tem dúvida. Soledad foi barbaramente torturada. e a repressão não recuava, ela nunca recuou de qualquer horror, de qualquer canalice, de qualquer baixeza mais cruel, entende? E aí o seguinte, a chacina da Granja São Bento é posta ali, a Granja São Bento como um cenário, aquilo é um cenário, porque cada militante foi pego no seu trabalho, entendeu? Paulino e Soledad foram presos, foram presos entregando, em uma boutique em Boa Viagem, onde vendiam o que elas faziam sob consignação. Jarbas Pereira foi arrancado do trabalho numa livraria, entendeu? Houve um outro militante assassinado que foi retirado de um posto de gasolina. Como é que eles estavam? E aí o depoimento de Dona Rosália, mãe de Jarbas, de maneira bem clara, sabe? ele foi morto por estrangulamento, afogado, afogado, entendeu? E os tiros foram dados depois para corroborar a notícia de que havia trocado tiros na chacina da Granja São Bento. Aquilo é mera, faz parte dos relatos policiais da época da ditadura. Matavam prisioneiros e diziam que eles haviam trocado tiros com a polícia. Então, não sei se eu devo completar já, mas eu concluo, o seguinte, que foi uma longa pesquisa, a pesquisa não terminou ainda, como vocês veem, a história, para pegar aquela música de Cazuza, sabe? Quando ele dizia que ainda estava rolando os dados, eu digo que a história de Soledad ainda está rolando os dados, entendeu? Que a história do Cabo Anselmo ainda está rolando os dados, sabe? A história não acabou, continua. E que foi por causa da literatura da revolta e do trauma que eu escrevi Soledad no Recife e depois A Mais Longa Duração da Juventude. E eu recomendo a série, sabe? A série Em Busca de Anselmo. Com vocês, meu muito obrigado e até a próxima. Tchau!